Oi gente, tudo bem? Trazendo mais uma história. A história de hoje é da Clarícia e Duda da novela Duas Caras, que foi exibida em 2007. É uma história em parte única, então eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, já sabem. Um beijo e vamos para a história. Então, Juvenal, a minha filha e eu, a gente se mudou agora aqui. A senhora comprou uma casa aqui no começo da favela, foi ou não foi? Como é que você sabe? Tem que saber de tudo que se passa aqui na área, senão eu já tinha dançado faz tempo. Podemos dizer que o Juvenal, ele é o dono da comunidade. Na verdade, ele até é, porque tudo se passa pela mão dele, ele está atento a tudo, ele é o porta-voz. Na verdade, só a voz dele ali que interessa, que tem a precisão. Então, é mais ou menos isso, um vereador, um prefeito. E o rapaz aí do cinema está querendo alugar um cômodo para servir de escritório enquanto trabalha aqui. É, é isso mesmo. A senhora tem um anexo lá no fundo da sua casa, tem ou não tem? É, tem umas kitnets, eu estava pensando, então até alugar. Justamente, é só alugar aqui para o pessoal do filme, fica tudo em família, uma mão lava a outra. Não, mas eu realmente não conheço ele, eu preferia que fosse uma pessoa... É, eu tinha pensado numa outra... É pegar ou largar. Bom, é muito prazer, Eduardo Monteiro. Prazer. Mas que homem mais rápido, arrasteiro, meu Deus. É mais direto que o Juvenal, entendo, nunca vi. É uma coisa igual, né? Não, me arranjou até inquilino, Clarissa. É, mãe, mas eu não sei se foi uma boa, não. Será que são de confiança? O seu, não, o seu Juvenal, ele não admite isso na Quarta Língua. Se é uma indicação dele, o cineasta, é claro que esse rapaz deve ser... Assim, de confiança, foi eu lá. Ah, até que fim! Eu não posso chegar atrasada logo no primeiro dia de aula. Ah, a senhora ainda estuda? Ah, eu tô voltando agora. Mãe, vamos. Tá bom, hein? Enfim, é uma longa história. Sabe que dava um filme? E até uma novela? Já tô louco pra ouvir. Então vamos, filha, vamos embora. Ai, filha. Filha, vê se eu tô bem. Amanhã a gente vai ir pro cursinho e dar um desfile de modem. A Clarissa, ela é uma menina muito estudiosa. Só que ela acaba ali tendo uma dificuldade. Ela tem dislexia. Ela não consegue, assim, se concentrar. Tem dificuldade na lectura. Então é algo que prejudica muito ela na universidade. E com a ajuda da mãe dela, a vinda da mãe dela fazendo o cursinho, vai ser uma mão na roda, né? A mãe dela tem o sonho de voltar a estudar. Vai unir uma coisa na outra. Vai variar, não consegui anotar direito a aula de português. Escrever já é difícil. E esse lance da crase... Ai, eu não sei, mas parece que nunca vai entrar na minha cabeça. Muita gente que não é disléxica também não entende a crase. Eu vou bolar um jeito de você gravar na memória. Pode deixar. Oi, ainda tô aqui? Eu não sabia que esse pessoal de cinema trabalhava tanto. Tô aqui porque eu esqueci um documento e tive que voltar pra pegar. Sendo assim, vai aceitar um cafezinho. Entramos? Vamos lá, vamos lá. Ô, filha, chegou bem na hora. Tem que tomar um cafezinho com a gente, vem. Leite de noite me tira o sono. Ah, leite? Nervosa, filha? Não, mãe. Não, não se grila, não. Eu também, às vezes, troco as palavras. Você também é disléxico? Não. Ô, mãe! Você tem dislexia? No começo, a gente demorou um pouco pra descobrir. Você sabia que a maioria das crianças que não consegue passar no primeiro ano de escola tem esse transtorno? É engraçado, né? Quase ninguém fala desse assunto. Não, ninguém fala sobre isso. Isso daria uma bela reportagem pra TV. Bom, se você tiver interessado e precisar de ajuda, eu tive que virar uma especialista. Depois eu quero conversar melhor com a senhora sobre o assunto e, se não se importar, eu também ia gostar muito de falar com você. Tudo bem. Obrigado pelo lanche, dona Célia Amara. Tudo bem. Até mais, Clarissa. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tático. Eu não quero ficar falando de mim pra esse garoto. Nem fazer filme, entrevista, nada disso. Quanto mais gente tomar conhecimento desse problema, menos preconceito vai ter, filha. Você sabe disso. E chega a ser até uma ignorância da minha parte, mas eu não sabia o que significava ou o que tinha esse problema, né? E é muito interessante que seja retratado, porque acaba abrindo um leque na nossa cabeça, né? Um novo olhar pras coisas. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui. Vou trazer outro café pra você, tá? Ai, ai, ai. Tá pensando em quê, me diz? Tava lembrando do rapaz do filme. Ele te impressionou, não foi? Você chegou até a palavra enquanto falava com ele. Que nervosa, mãe. Se você gostou do rapaz, tem mais é que conhecer ele melhor, conversar. Tá mais do que na hora de se arranjar namorado, sabia? Mãe, você sabe que não dá, mãe. Não dá. Quem é que vai querer namorar uma... Dá uma namorar uma menina linda. Linda, meiga, carinhosa, inteligente, sensível. Que disléxica. Mãe, esse meu transtorno me impede muita coisa. Meu Deus. Clarissa, quantos disléxicos a gente conhece que são casados, que namoram? Atores, autores, pintores, pessoas assim que necessitam de uma concentração muito grande, também tem esse pequeno problema. E é realmente pequeno, né? Porque tem jeito. Tudo tem um jeito. Uma coisa é eu saber que fulano ou beltrano era assim. Agora, quando acontece com a gente mesmo, não, aí muda tudo, muda tudo. Não dá. Não faz mal isso, não tem porquê. Não dá. Chega aqui. Chega desse assunto. Chega desse assunto. E quer saber de uma coisa? Já que a gente tocou nesse assunto, você é quem devia arranjar um namorado. Ah, Clarissa. É, na hora de viver de novo, viu? Opa, mãe. Tá lindona, hein? Na quadra do Portelinho vai ter o maior festão. Vai lá. Vai rápido. Vou botar um modelito bem maneiro. Vai, vem comigo. Vamos. Você vem comigo. Não, não, não. Eu tô cansada. E se eu te disser que o cineasta Mauriçoca vai estar lá com a equipe toda dele? Ai, tá bom, tá bom. Eu vou me produzir da cabeça aos pés. Caramba, tinha que cortar blus novo hoje. Eu tô te saltoado. Se apoia em mim que eu apoio em você. Vamos. Vamos por aqui. Tudo, tudo. A gente tá aqui. Oi. Mãe que tá linda. Tá gostosa aqui fora. Vocês deviam sair um pouco. Dar uma voltinha. Que isso, mãe? Não, não. Daqui a pouco a luz volta e eu não quero perder o show. É, dona Célia Mara, eu também não posso me afastar muito. A qualquer momento eu tenho que voltar a gravar. Você é igualzinho a Clarissa. Responsável. Eu acho que vocês dois, vocês deviam aproveitar pra sair de vez em quando, né? De repente, a Clarissa, ela pode te ajudar no teu trabalho. O que você acha? Vai um golinho de cerveja. Obrigado, obrigado. Eu tenho que resolver o negócio. E no fim das contas, ele não deu muita importância, não, viu? Não sei o porquê. Nossa, bacana mesmo. E o seu filme, como vai? Vai muito bem. A gente já conseguiu um material bruto bem bacana. Vem cá, você gosta de cinema? Eu gosto. Ai, também adoro ver fotos. Ai, desculpa, deixa que eu pego, deixa que eu pego. Desculpa. Imagina, imagina. É que não tem o que ler, né? Aí é mais fácil. É, uma imagem vale mais que mil palavras. Bom, e qual foi o último filme que você viu? Eu não vou mais ao cinema, sabe? Eu desisti. Eu não consigo ler a legenda, mas eu gosto de ver filme na TV em português. Aí, eu vou gostar de ver o seu filme. Não vai ter legenda? É, não vai. Larissa. Tchau. Tchau. Larissa, onde é que você estava? Ai, ai. O meu joelho. O meu joelho ali, que a caixa de luz eu tenho. Ai, eu estava lá no anexo. Quem, filha? O Duda. O Duda? Ah, eu estou entendendo o Duda. Adorei o Duda. E ela, sem perceber, está se dando a oportunidade de tentar, de deixar acontecer as coisas, né? Que não era normal na vida dela antes. Ela sempre se restringiu muito, não se permitia. Acabei de fazer um mate geladinho. Você quer? Você leu meus pensamentos. Eu estava aqui morrendo de sede. Bom, o caso de Dona Celia Mara não pode faltar mate, sabe? Você disse aquela outra vez que gosta de ver filme na televisão e de filme nacional. Você gosta? Claro, quando é bom, eu gosto. Eu também. E sabe o que é mais? Eu adoro ver novela. Você acha que quem gosta de novela é assim? Não, não. Não, eu não tenho esse preconceito idiota, não. Você sabe que tem um monte de DVD que vem com versão dublada, né? Ai, jura? Se você quiser, eu posso trazer aqui. E a gente faz uma sessão. Eu ia adorar. E pode deixar que a pipoca e o refrigerante ficam por minha conta. Eu vou nessa, então, tá? Tchau. Tchau. Duda, posso entrar? Claro, entra aí. Eu trouxe um café pra você. Eu acabei de passar. Obrigado, valeu mesmo. Eu tô aqui trabalhando. Se deixar, eu esqueço da vida. A gente não se vê desde a invasão, né? Eu fiquei muito preocupada com você. Fiquei preocupada com todo mundo que tava na favela, né? É, a parada foi bem sinistra. Ah, olha só. Puta, animal! Situações bem frequentes de acontecer na favela da Portelinha, né? Tem ali sempre os seus conflitos. Tiro pra lá, tiro pra cá. A população que mora ali há muito tempo já está acostumada, né? Agora é ela, a mãe dela, ou Duda também, que acabou de chegar. É um pouco assim... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Barra pesada, né? Dá um certo no hospital. Só de ver. Desculpa. É que eu mexo nesse material com óleo de documentarista. Eu nem me toquei, desculpa. Eu ainda tenho que pedir autorização pro Juvenal Antena. O problema é que eu não sei quando ele vai sair do hospital. Não tem ninguém no lugar dele até ele voltar? Deve ter, mas... Eu não sei se isso facilita... Ou se atrapalha ainda mais, né? Ai! Ai! Você tá doida pra ir falando? Ai! Cara, você não vai acreditar. Tava na pia. O tempo todo. Ó, fica, pode ficar. Ai, eu volto numa outra hora. Não, não, não. A gente acabou de chegar. Pode entrar. Ai, machucou? Não. E a sessão de DVD? Eu vim cobrar. Claro. Vamos... Vamos marcar sim. Eu te confirmo mais tarde. Pode ser? Claro. Senta aqui. Claro. Não, não. Eu já vou nessa. Tchau. Tchau, Fê. Tchau. Eu amo! Abaixo! Eu mexo na minha cabeça! E pra quem no começo demonstrou um interesse assim, meio balançado, agora tá demonstrando muito, né? Não tá nem escondendo as caras que faz, o encantamento quando vê, a palavra some, né? Ai, como você tá bonita, Clarissa. Você não acha que eu exagerei assim na roupa, não? Tá linda. Bom, então eu vou preparar uma pipoca e levar um refrigerante. Oi. Pode entrar. Obrigada. Entra aí. Você tá bonita. Obrigada. Vamos lá? Pode. Vê o filme. Pode sentar. Deixa eu tirar essa almofada aqui. Não atrapalha. Eu vou, vou pegar o refrigerante. Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Parência de um mar Sentimento fundo Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa Ela só precisa existir Ela une o mar Com o meu ar Ela une as quatro estações Caminhos num só Sempre que eu me vejo Até no vazio Vou desligar o DVD Porque essa musiquinha já encheu, né? Agora é melhor eu ir embora Daqui a pouco eu já tenho que estar de pé Pra estudar e E aí quando eu não durmo bem Fica tudo mais difícil Adorei a nossa noite Me adorei Eu vou dormir Sentindo-se Eu vou dormir Poderia explicar Mistério de rio Ela une todas as coisas E as coisas literalmente pegaram fogos Porque eu senti daqui, viu? Editando essa história o filme Oxi! A gente bem que podia ver um outro filme Ah, demorou Eu já pedi pro cara da locadora Lista uns que são bacanas E são dublados Luta, o que foi que você fez Com as imagens da invasão da portalinha? Você ficou maluco, cara? O meu padrão ficou uma fera O que é isso, embilado? Do que você tá falando? Não tô entendendo nada Eu falei pra você não usar as fitas Com as imagens da invasão Não fiz nada, juro Tudo que eu gravei aquele dia Tava aqui, ó Ó, vou te mostrar Caramba, roubaram o original Dizem que quando o seu juvenal Fica zangado Ele é muito perigoso Não, não vai Não vai, por favor Espera Se o juvenal me conhece Ele vai entender Que eu não tive culpa de nada Tá? Fica tranquila, Clarice Vamos Ai, 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 ai Seu juvenal Eu sou um cineasta sério Eu sou totalmente contra a pirataria Não foi tu Quem é o Zé Ruela Que tá querendo se dar bem As custas da minha potelinha Fui eu, seu juvenal Mas é bom que tu tenha Uma explicação muito da boa Porque senão, ó Acontece que por questão de segurança Eu sempre mando fazer uma cópia De tudo que eu registro Porque se der algum problema Com o original Eu tenho uma reserva em mãos Entendeu? Cara, você não podia ter feito isso Com essas imagens Eu só não falei nada com você antes Porque eu fui no automático É de praxe E onde é que fica esse tal de estúdio? Eu quero essa fita original Aqui e agora Na minha frente Espera, mas o senhor Não ia destruir o filme E mandar caçar as cópias piratas? Eu mudei de ideia Vai ver o filme sozinho, é isso? Muito pelo contrário Eu vou ver com vocês Com toda a comunidade Aí fora e ao ar livre Eu quero ver a reação do meu povo Dependendo do que eles acharem Eu sou até capaz de liberar o filme Pra ser lançado aí nos conformes Agora se não gostarem E no final das contas Todo mundo acabou meio que gostando Porque na filmagem acabou revelando Quem que deu o tiro no Juvenal Porque em meio desse conflito Teve um tiroteio, né? E ele acabou sendo atingido Achando que tinha sido uma pessoa E na filmagem conseguiu ver que era outra Então foi tipo assim Graças a Deus que ele viu essa filmagem Graças a Deus que tudo aconteceu Senão uma pessoa inocente Estaria sendo culpada Por algo que não fez E o me foi liberado Ai, parabéns! Parabéns, Duda! Vamos comemorar? Eu não tenho champanhe Mas dá pra gente brindar com o suco, né? Não, 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 não Não posso Eu tenho um monte de coisa Pra resolver ainda hoje Sonha comigo que eu vou sonhar com você Bom, podemos conversar Tem um monte de gente lá fora Pra fazer a prova oral Será que não pode chamar outra pessoa Pra fazer primeiro? É por ordem alfabética Não posso abrir as sessões Ah, pode começar Bom, então vamos à primeira pergunta O... O absolutismo O monarca que comandava o país Era o Luiz XVI Excelente, muito bem Ela domina inteiramente a matéria Só está um pouco nervosa Vamos à pergunta seguinte, tá? E já é uma situação difícil pra gente De muita tensão, muito nervosismo Imagina pra ela com essa dificuldade De lembrar das coisas De se concentrar Acaba juntando uma coisa na outra A pessoa tem que, tipo assim Tirar forças ali Se esforçar o quanto Ela nem imagina que pode E os jacobinos eram comandados Por... Por... Não adianta Desculpa, eu tenho tomado seu tempo Professor Macieira O que que tá vendo? Não tô entendendo Eu já devia ter largado os estudos faz tempo Mas foi ela que me fez insistir Pra quem que eu profissional Pra quem que eu sou igual a todo mundo Só que eu não sou Olha, eu conheço a sua mãe o bastante Pra ter certeza de que ela não faria a tolice De tentar provar a ninguém Que você é igual a todos Você não é igual a todo mundo Aliás, ninguém é igual a ninguém É evidente que você tem Um obstáculo a transpor A questão é saber o que que você vai fazer Com esse obstáculo Desistir Vai ficar com medo de viver Achando que ninguém lhe dá oportunidades Ou você vai agarrar Qualquer chance Que apareça diante de você Eu posso te reprovar A sua mãe vai lamentar Mas ela vai seguir com a vida dela Mas e você? Você tem direito a uma vida normal Você tem direito a uma profissão O OBSPR era o líder dos jacobinos E a grande verdade é que nem todo mundo é forte o tempo todo Está preparado pra tudo o tempo todo E às vezes é necessário sim O empurrãozinho de uma pessoa ali Pra te encorajar De falar palavras que vão fazer sentido Arrebentei Mãe Eu mandei muito bem Jura? Ai eu acho que eu consegui Ai que bom meu anjo O que que tá acontecendo hein? Nunca te vi assim tão solta Ai eu tô feliz É eu tô feliz Só isso Agora a Clarissa que tá aqui é outra E eu gosto mais dessa E essa atitude dela tem tudo a ver com autoestima A autoestima na nossa vida é uma das ferramentas Um dos suplementos mais necessários Porque é através dela que a gente consegue ter coragem Pra tudo né? Pra encarar tudo Você me leva em casa? Você me leva em casa? Você me leva em casa? Ah não é isso que hoje Você me apresenta Peraí, peraí, peraí Você falou pra eu te deixar em casa né? Mas essa também é minha casa Esqueceu? Portanto? Quer que eu vá embora? Claro que não O que que você tá querendo hein garota? É que você não acha Não percebeu ainda Fala Tô querendo você Não vai me dizer que você vai me dispensar, vai É Nunca fiz isso antes Eu vou te dar todo carinho no mundo Pedra preciosa de olhar Ela une o mar Pra me completar Olhar Tremenda surpresa hein? Foi mesmo? Nunca houve uma mulher como Clarissa Mentiroso Juro Não foi só essa vez né? Se você quiser pode ser amanhã Pode ser pra sempre Que tal se for daqui a pouco? Agora Pensar que eu podia ter dito isso antes Isso que é? Eu te amo Ai eu te amo E dá certinho os dois juntos né? Os dois emocionados Clarissa Bem vinda ao time né? Quando é apresentado a coisa Minha filha Vai ser um problemão na sua vida Que carinha de felicidade é essa? Ai mãe Tá escrito aqui na tua testa Você e o Duda Foi Me conta como é que foi Aconteceu com o homem que eu tô amando E foi perfeito E ele? Me disse que quer ficar comigo pra sempre Ai Clarissa Eu queria tanto que isso acontecesse com você Que te fizesse feliz Era só isso que tava faltando na tua vida Amor Ai peraí garoto Isso não fosse eu E você acha que eu não ia reconhecer o teu perfume né? Eu vim te buscar pra ir lá na universidade comigo Pedindo desse jeitinho não tem como recusar Bora filha Que grude É eu Eu gosto muito da tua filha viu Duda Sainá Por mim tudo bem rapaz Vamos ver o resultado do provão Ai amor Tem provão? Vamos lá Vamos filho Essa ali é a minha lista Eu não tenho coragem de procurar o meu nome Espera aí Vou ter que te dizer que Você tá de parabéns Você passou e com direito Ai meu Deus Você te amou Ai meu Deus Hum parabéns Eu sabia que você ia passar Eu sei A senhora Dona Celia Mara A lista dos aprovados de pedagogia Não está aqui Mas eu vou Eu vou dar uma olhadinha Nós vamos anunciar O primeiro colocado no provão E o vencedor é Célia Mara Andrade Conto meu gato E essa mulher que acabou de anunciar a vencedora é a Branca Ela é a presidente da universidade E ela e a mãe da Clarissa Elas tem uma grande rivalidade Por qual motivo? A mãe da Clarissa Ela era amante do viúvo da Branca E esse fato ele foi descoberto há pouco tempo Então tá tudo assim a flor da pele Eu não tô acreditando nisso Consegui um jeito de me fazer te engolir, não é? Achou que a tua praga ia pegar em mim Tá achando que a sua vida aqui vai ser fácil? Não vai ser nada fácil Eu posso te garantir Tiro de letra Sabe o que eu devia fazer? Devia dar na sua cara Branca, por favor Bate, que você leva de volta Bate Ai, meu Deus Foi o terceiro Se eu não fosse uma pessoa democrática Eu podia proibir a sua entrada Aqui na minha universidade Tem certeza disso? O que você tá querendo insinuar em sua cadela? Você tá olhando Ela tá me provocando Você tá vendo, filha Isso eu não vou aguentar Você fala, desembucha A minha filha Ela é dona disso aqui Tanto quanto você e a Silvia A Clarissa É filha dele É um espanto e tanto Porque a Clarissa Ela foi criada por um outro homem Um outro cara O qual ela achava que era o pai dela Só que a história toda O contexto é o quê? Era uma família Todo mundo junto Pai, mãe Só que em um determinado momento O pai dela Que se chama Antônio Ele acabou descobrindo Que ele foi traído Durante 20 anos 20 anos Que a mãe dela Tinha um caso com o Joca E ele acabou ali expulsando A mãe de casa Enfim Não pensou duas vezes Por isso que as duas Moram somente as duas Lá na favela da Portelinha Mentira! A Clarissa É filha do teu marido É mentira! Tira dessa história Mãe, para com isso! Meu pai Meu pai se não foi o seu Antônio Da oficina O teu ex-marido Filha, filha Ele só te criou Eu juro É verdade o que eu estou te dizendo Eu vou te processar Por causa disso? Deixa que eu vou fazer isso Eu vou exigir um teste de DNA Eu te era Não, porra Ela está me desrespeitando Na frente dos outros Eu não tenho sangue de barata Não, eu estou rica Eu vou me molir agora Um pouco de ordem no recinto Calma! Eu não devia ter nascido Eu não queria morrer Minha filha O choque é grande Mas depois a realidade é boa Você é rica Ricaça Me perdoa, filha Eu não queria falar Clarissa Clarissa, espera Me deixa, Duda, por favor E de novo Nunca mais Desculpa, desculpa Clarissa 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 Amanhã a gente vê de novo, tá? Clarissa, me perdoa, filha Você mentiu pra mim Durante a minha vida inteira Eu sei que eu já devia ter te contado a verdade Há mais tempo Por que que você não contou? Porque essas coisas Não são fáceis de dizer E também por covardia Eu também tenho que te confessar Que por outro lado Eu senti a pena do Antônio Eu não queria que ele Que ele perdesse o único afeto Que ele tinha na vida Que era você Eu não queria isso Eu tenho certeza que Ele nunca desconfiou de nada Nunca Você não pensou um minuto sequer Um minuto Um minuto Nos meus sentimentos, mãe Na humilhação que você me fez passar Na frente de todas aquelas pessoas Eu não queria que fosse assim, filha Eu já te falei Estou mortalmente arrependida Vem cá Vem cá Por favor, vem cá Ele não faz assim Ele sabe que eu te adoro Clarice Eu te adoro Me perdoa Filha, eu já pedi tanto Que você me perdoar Minha jeito desse jeito O que pesou mais Foi a forma de como foi contado Poderia ter sido de uma outra forma Uma forma mais Menos tão agressiva assim Consigo esquecer Vergonha Bobagem, dona Célia Mara é doida por você Eu que aliás Eu entendo perfeitamente Você estava linda naquele desfile Foi muito engraçado, Duda Quando eu terminava uma frase A pessoa já estava na outra Minha deslexicazinha Pode convidar Que eu vejo de novo Você abre Ou eu abro Me dá aqui que eu abro Não, não, não Deixa que eu abro Deu a verdade, Clarice Você é filha do Joca Mas que você confirmasse Eu... Eu não sei Eu tô confusa Eu sinto pena do meu pai Seu Antônio não ser meu pai de verdade E eu também tenho pena De não ter conhecido meu pai de verdade Eu nem vou poder conhecer Eu vou te contar tudo sobre ele Eu prometo O exame, ele foi realizado Através da Sílvia Eles fizeram uma comparação Entre as duas E o resultado acabou vindo A verdade, ela é uma só E eu não sei que milagre A Branca não quis forjar O exame, o resultado Foi tudo muito honesto Sua vida vai mudar totalmente Agora você é dona de uma parte Da Universidade Pessoa de Moraes Eu que só queria entrar na Universidade Entrou e agora vai mandar Já pensou? Isso eu não quero não Não precisa mandar Pode delegar poderes Mas agora Você não vai ter que pagar a mensalidade Não é, melhor Bom, agora que você tá rica Você vai continuar com o namorado do Urango aqui Ou vai trocar por um modelo melhor? Eu não troco você por nada nesse mundo, viu? Mas agora Vou precisar muito de você do meu lado Pobre menina rica Vou estar sempre do teu lado Pra te ajudar Pra te amar Boa noite, dona Serra Mara Oi, meu amor Eu trouxe os DVDs do incêndio na portelinha Vou lá no anexo de Itás Você quer ir comigo? Claro, claro que eu vou Tchau, dona Serra Mara Tchau, Duda Peraí, não era esse tipo de força que eu tava pedindo Ah, é? Você tá reclamando? Tudo bem Não, 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 não Vem cá Licença Uuuh Opa Gente, você vai acabar me acostumando mal, hein? Oi, minha linda Oi Eu nem acredito que eu tô vendo esse seu sorriso lindo Você tava com uma carrinha preocupada? Ai, tô grilada por causa da minha mãe E o clima tá cada vez mais pesado lá na universidade Eu não sei como que essa história vai parar, não Pelo que eu conheço da dona Serra Mara, ela é boa de briga A mãe da Clarissa e a Branca, elas tiveram uma briga, assim, muito feia na hora de mostrar o resultado do exame Enfim, uma briga generalizada, o qual ela acabou também tratando mal a Clarissa A Clarissa pegou, se revoltou com a situação, com os insultos E fez o quê? Foi no cartório e passou todo o direito dela para a mãe dela Ou seja, a mãe dela tá ali trabalhando na universidade É sério, não é? E você acertou, tia A parada é séria, eu tô amarradão nela E a gente tá muito envolvido um com o outro, sabe? Quer dizer que eu tenho esperança de casório? Aí já é um pouco de exagero, né, tia? Mas, ó, se você me prometer que não vai sair por aí organizando a festa Eu confesso, eu tenho vontade de me casar com a Clarissa, assim Coisa boa! Tô feliz, sabia? Ai, Clarissa, você não imagina como eu tô me sentindo Pelo aquele dinheiro todo O Juvenal não só liberou as imagens, como viabilizou o lançamento do meu filme Você sabe o que isso significa? Você merece isso, meu amor, você lutou muito Você vai ganhar o Oscar de melhor documentário com o seu filme Deus te ouça, Deus te ouça Já imaginou a gente lá no tapete vermelho? Minha linda Mas não pense que você vai ficar viajando por todos os festivais sozinho, não, viu? Eu não sou louca, imagina Eu não sou louca de dar mole pra um monte de atriz linda e maravilhosa Eu ia adorar te levar, meu amor, pra onde você quiser Tô tão orgulhosa de você, Adora E se for fazer uma comparação da Clarissa do começo pra agora Teve uma mudança, e uma mudança significativa Antes ela era mais retraída, né? Justamente por pensar que não era uma pessoa normal E agora, tendo um namorado, vivendo um amor Ela vê que ela é igual todo mundo, né? Então ela consegue, assim, ser mais livre, mais leve, mais solta Trazendo trabalho pra casa de novo, Dona Celia Mara? Ah, eu quero entender direitinho como é que funciona a administração na pessoa de moragem Você não tá fazendo isso pra bater de frente com a Dona Branca, não, né, mãe? Nós somos iguais, nós temos direitos exatamente iguais, filha Começar a mandar naquela universidade Ai, às vezes eu me arrependo de ter botado a minha mãe naquela universidade Meu Deus, você tá me ouvindo? Desculpa, meu amor, desculpa, é que a cabeça tá longe Na história aí do lançamento do filme, né? É, meu amor, desculpa Fala aí da tua mãe Quem disse que eu tava pensando na minha mãe? Minha cabeça nem tá tão longe, tá aqui mesmo Você tá bacana? Aham Gente, que surpresa boa Ele é muito lindo Ele é muito foco mesmo, olha só Curtindo, só não, né? Curtindo não, porque é uma relação danada também Mais que produzir um filme? Ah, muito mais, né? Um filme, sei lá, tem uma hora que acaba Mas filho não, filho é pra vida toda Ah, mas me conta do filme, como é que estão as coisas? Julia, consegui o dinheiro do lançamento Eu tô nessa, tá? Tô afim de trabalhar Ué, mas você pode, Julia? Um bebê pequeno A finalização é mais tranquila, né? Se de repente dá até pra levar ele comigo Trabalhar na rua com um bebê recém-nascido? É O que a senhora acha? Mais do que ajudar, ela vai atrapalhar o filme Como dizia o meu pai Muita ajuda que nem o atrapalha O que a senhora acha? Acho A vida é assim Os filhos fazem parte Eles nascem do amor de um homem Por uma mulher Vou falar nisso O casamento sai quando? Mãe, que coisa horrível, mãe Parece que tá me empurrando Sua mãe tá certa, Clarissa Mas as minhas intenções são as mais sérias, dona Célia Mara Eu só não quero falar de casamento agora Porque eu acho que é melhor lançar o filme antes E depois pensar em casamento E essa mãe dela Ela é tipo assim Da mesma vibe que a Nazaré Ela só não mata Mas o humor é bem igualzinho, viu? Ela é bem doidinha Bobinhas Eu só tava provocando Claro que eu acho ótimo vocês namorarem Por mim, vocês podem namorar o tempo que vocês quiserem Meu Deus amores Ai Ai, que bom Não, não, não Sem problema nenhum Traz o miseruzinho Você trabalha meio período Ele fica aqui Ah, mas ela não tem direito A licença à maternidade? Tá, tá, tudo bem Depois a gente se fala, então É por lei Ela tem direito à licença Mas vai dispensar o benefício A Julia tem ótimos contatos Fala inglês muito bem Já morou em Londres É a pessoa pra me ajudar A lançar o filme A Julia junto com o Duda Ela batalhou muito pro filme Ela está envolvida no filme desde o começo E agora que o filme está prestes a ser lançado Muitas coisas boas acontecendo É mais do que justo ela estar junto, né? E o bom disso tudo também É que ela tem o apoio do marido O marido dela super apoia ela em tudo Licença Ah, desculpa Aqui sogra é sempre bem-vinda Filha, precisava falar um minutinho com você Filha, vamos? Claricinha Dá pra deixar eu terminar de mexer na foto do Juvenal ou não? Não Eu criei um monstro, né? Na verdade, despertou, né? O gigante acordou Você não quer ficar enquanto eu termino? Ai, não, meu amor Já te atrapalhei demais, Duda Deixa eu passar lá em casa pra me dar um beijo, tá? Tá Tudo isso pra mim? Bom, na verdade é pra nós dois Já está tudo em cima pro filme Agora falta batalhar a divulgação, essas coisas O cara tá igual o Rambo Mas era essa a ideia Essa história ainda vai feder mais do que Valão Por isso tanto mistério, né? A sua Juvenal me pediu o segredo absoluto Você ficou muito chateada? Só um pouquinho Pra me redimir desse pouquinho Eu tenho um presentinho pra você Presente? Pode ter enlouquecido, meu amor Eu tô louco por você, Clarice É uma aliança de brilhantes Isso vale uma fortuna Essa aliança que meu pai deu pra minha mãe E se você aceitar, significa que nós estamos no eu Duda, isso foi isso Isso é a melhor surpresa O melhor presente O momento mais feliz da minha vida Isso significa que você aceita? Claro que eu aceito, meu amor Ambos nunca viveram um amor assim Essa intensidade toda Então, né? Primeira oportunidade Tem que aproveitar mesmo Fazer as coisas tudo certinho Enfim, né? O Duda, ele tá pensando nisso há muito tempo Já, em uma conversa com a tia dele Ele acaba dizendo sobre seis a sete meses Que eles estão juntos Então já é um tempinho assim, né? Que se eles realmente querem Vai com tudo Não quer dizer que tá tudo certo Pra reunião de lançamento do filme? Tá Agora se vai dar tudo certo Eu não tenho a mínima ideia O filme é ótimo Você é suspeita pra falar Não vou te falar uma coisa, meu amor Eu tenho fé Que o seu filme vai interessar Assim, um big shot do cinema internacional E não vai ter pra ninguém Que isso? Olha só como ela tá falando Ué, por que eu? Falei alguma besteira? Não, você falou certinho E também muito bonitinho Hum, peraí Pra onde você tá me levando? Eu? Pra lugar nenhum Até porque eu já cheguei onde eu queria Fala de novo O quê? Big shot Mas é muito bonitinho Um namorado Diz que minha mãe tá precisando Por que isso agora? Tá se envolvendo Se metendo com uma pessoa Que eu não devia, sabe? Tá arrastando asa pro reitor Professor Macira É, mas ele não é um namorado É, é o namorado Exatamente É o namorado da dona branca Entendeu o drama? Uhum Eu não sei o que a mãe dela Tanto vê nos homens da branca Não sei se é um feitiche Sei lá Mas todos os homens ela quer, né? Ela pegou o ex-marido dela Tava com o ex-marido da branca Enfim, teve um caso Teve a filha E agora sabendo que a branca Namora com o professor Ela também quer ele Eu não sei se vocês conhecem Mas tá rolando um filme Uma série, quero dizer Beberrena É nessa pegada mais ou menos A mãe dela tá obcecada por ele Ela liga 24 horas Várias ligações por dia Tá uma loucura É uma verdadeira loucura Mesmo o cara não querendo nada com ela Ela tá assim alucinada Perdidamente apaixonada de amor Então, eu só sei que no final Os dobrões sumiram, sabe? Ninguém ficou com eles Cara, essa história dava um filme, sabia? E aí, galera? E aí, nos vemos Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom Você ainda tá assim, Duda? É, só falta pôr a gravata O que vocês acham? Tá ruim essa roupa? Não, não tá bom Vamos, só atrasar Tchau Ai, mosquito Você acha que esse tal americano Vai querer comprar os direitos De distribuição do filme? E então? Muito bom Eu vou distribuir A Batalha da Botelinha No mundo inteiro E digo mais Tem tudo pra ser considerado O documentário do ano Que maravilha E se der tudo certo com o filme Eles vão acabar concorrendo ao Oscar Tipo assim, muito chique Eles tão me dizendo Que o Gring vai levar A Batalha da Botelinha Pros estates É, ele vai distribuir O meu documentário sim Seu Juvenal Nem todo mundo aqui Todo mundo aqui Vamos concorrer ao Oscar Você me acusou, Clarissa Na frente de todo mundo Ficar do seu lado É apoiar uma mentira, mãe? Pois não, conte comigo, tá? Você sabe que eu tô até pensando Eu tô começando a achar Que o meu pai tem razão O Antônio não é teu pai Não me interessa Resultado de exame de sangue Coisa nenhuma Porque o meu pai Vai ser sempre o seu Antônio Quer dizer que se você prefere Um grosseirão Sujo de graxa A um homem fino Cafajé Desculpa, sua vida Não era o Cafajé Era o Cafajé Não era o Cafajé Não era o Cafajé Tá tudo bem aí, gente? Desculpa, eu ouvi uns gritos E foi mal Eu não queria me meter Duda, me espera Que eu vou com você Não tenho mais nada Pra fazer aqui Caralho Filha, não vai Essa universidade que ele tem Foi fruto do casamento dele Com a Branca A Branca Que era a pessoa Que tinha dinheiro E ele só mantinha Um relacionamento com ela Por conta do dinheiro Então ele acaba sendo Uma pessoa que ela não admira Não tô acreditando Meu amor Não tô Eles acabaram de me ligar Avisando que o produtor americano Quer marcar um encontro comigo Não Ai, eu não sou Que chique Que chique Clarissa, você tá me ouvindo? Ai, desculpa, meu amor Tava com a cabeça longe O que que tá te preocupando, hein? Meu pai Olha, ele tá tão triste, Duda É a segunda vez que ele é traído Dessa vez podia ter dado certo Sabe? E você acha que não tem volta? Não é isso que eu gostaria de saber, né? Talvez Talvez eu consiga quebrar esse galho pra você É Dolores Que Dolores? Dolores é uma velha conhecida, meu amor Sabe onde que Dolores? É claro que eu tenho o telefone da Debbie Ok, valeu, Dolores Fico te devendo essa, tá? Fico te devendo essa? Pra você também Viu só, com o porta Vem, Dolores Dolores, Dolores Você é eficientíssima, sabia? Não é a turma que vai parar em Hollywood, né? Obrigadinha Volta aqui, volta aqui Informação, eu tenho preço Não foi de graça, não E se eu não conseguir pagar esse teu preço? Você vai pagar esse preço, sim Eu tenho certeza absoluta Que você vai ter que pagar Ela foi procurar aquela outra? O que que tá acontecendo com essa menina? Cada dia que passa, ela tá mais revoltada Ela nunca foi assim, Duda Talvez seja porque a Clarissa tá mais segura Ela não é mais aquela menininha Que se escondia do mundo Atrás da dislexia A Clarissa já é uma mulher Dona Celia Maré Talvez seja isso, né? E você acha que ela tá grávida? Não sei, mas O jeito que a Débora falou Me pareceu que ela tá escondendo Alguma coisa O filho pode ser do seu pai? Aham Se ele tiver um filho de verdade A essa altura da vida Ia ser o máximo pra ele É, mas ela também pode estar grávida do outro, né? Bom, mas de qualquer maneira Eu vou ficar de olho na Débora Quando o pai dela ficou sabendo Que não era pai dela Ele ficou muito mal Muito triste Mas ao mesmo tempo Pra ele não teve importância Já que ele preza mesmo Pelo amor que ele tem por ela Eu adoro a minha mãe Nós dois sempre fomos super unidas Ela tá metendo os pés pelas mãos Se ela continuar desse jeito Ela vai acabar enterrando a universidade A sua universidade É, você tem razão É melhor mudar isso enquanto é tempo, né? É, enquanto eu ainda tenho Uma universidade pra defender, né? Meu amor Bom, enquanto a mim Será que tem alguma coisa Que eu possa fazer Aquele sorriso lindo que eu adoro Voltar pra esse rostinho? Tudo que você faz Me deixa muito feliz, meu amor Eu já tô tarde Acorda Eu tenho que ir, Duda Esqueci de avisar pra minha mãe Que ia dormir aqui Ai, Clarice Você não sabe Você não é mais criança É, mas de qualquer forma Eu tenho que ir, meu amor Se você quiser ganhar o Oscar mesmo, meu amor Você tem que correr atrás, viu? Ou assim, se quiser Ganha o Oscar Eu vou ganhar o Oscar Eu sei, meu amor Você depende de mim Você vai ganhar o Oscar Todos os prêmios do mundo Bom dia São horas de chegar em casa Eu tava com dor da mãe Tá fazendo bobagem, filha Dormindo com o namorado todos os dias Qual o problema? Você tá muito oferecida Tá muito dada O homem cansa A mãe dela vem dando uma surtada legal Sendo rejeitada pelo homem que ela quer Ela tá assim, subindo pelas paredes E ainda mais Por ser macho da branca E quietiça mesmo Que papo brabo é esse, mãe? Você pensa que sabe tudo, mas não sabe Esqueceu de me avisar Que ia dormir na casa do seu namorado Você se lixa pra mim um tempo todo Não tá legal hoje Por algum motivo aí que eu não sei E descontou em cima de mim Olha aqui, que história é essa? Você agora fica me desafiando Eu sempre segurei todas as suas barras Você presta atenção, eu sou tua mãe Fala de novo, seu carinho Eu falo e repito Fala agora, que eu te quero, minha senhora Porque eu não sou mais aquela garotinha Por que você fala e faz o que bem entende? E eu sou uma das donas O meu dinheiro e não dependo de você Agora você quer saber qual que é o seu problema? Seu problema é a dona branca, mãe Você morre de inveja dela Às vezes eu até achar Eu acho até que você quer ser a dona branca E ela acabou falando tudo Não é só aparentemente Essa é a verdade E por conta desse sentimento doentio Ela tá afastando pessoas da vida dela Não está saindo do lugar Engrenando em uma nova vida Muito pelo contrário Eu acho que você agiu muito bem Você foi franca e prática E mostrou a ela a única solução possível Ou a sua mãe tem competência Pra resolver essa crise Ou ela se afasta da universidade Ai, eu tô péssima Vem cá que eu vou Vou ajudar A levantar o seu astral Ele não quer nem pensar em sair Quer dizer que a Débora acabou mesmo com ele, né? Ele tá arrasado, coitada Você descobriu alguma coisa? Ela tá grávida Do seu pai? Quer dizer, do seu Antônio? Ai, eu não sei Mas acho que é do outro Putz A gente tem que dar uma força Pra ele esquecer a Débora Alô Mr. Bernstein Eu tô ótimo Tô ótimo, senhor Mas já? Não, não, não Claro que eu posso É que eu fiquei surpreso Valeu, goodbye Clarissa, eu vou pra Los Angeles Nossa Eu tô muito orgulhosa de você É tudo dando certo pro Duda Já pra Clarissa Tudo errado É um relacionamento assim De equilíbrio, né? Que os dois na maré ruim Não dá certo Você tá aí parada Hoje não tem faculdade? Tô com a menor vontade de ir Você tem que ter paciência, meu amor Vocês sempre se deram tão bem Fazer o que? Ela não tá facilitando nada Dá um sorrisinho aqui, tá? Um sorrisinho de Duda Não, eu vou dar um close Para, corta isso Corta As coisas estão de mal a pior Na universidade A mãe dela tá administrando tudo Tá faltando um monte de coisa É sem energia É papel higiênico Tantas reclamações dos alunos Mas tudo isso é porque Ela não está se dedicando Ela está vidrada ali no professor Apaixonou, gente Tá assim, surreal O bichinho saindo O amor O que é isso aí, amor? É o Walter com as passagens pra Los Angeles O que você falou lá dentro pra mim? Fala agora! Já falei o que eu tinha pra falar Se você não entendeu, dane-se Tá acontecendo assim? Tá acontecendo? É que essa sucuri de Thayer Veio aqui só pra me provocar Não quer dizer nada Nós que somos as donas da universidade Não nos damos o respeito Mas somos tantos Quem, ô burriça? Aqui dentro só tem uma proprietária Essa pessoa sou eu Olha aqui Nem mais uma palavra dessa calúnia Tá pra que todos possam ouvir Você, minha querida Não é Nunca foi E jamais será minha irmã O exame de DNA Que comprova que essa coisica É filha do nosso Grande João Pedro Pessoa de Moraes Era falso Cala essa tua boca Eu não sabia Eu faço um tossim Eu paguei uma baba Pra falsificarem o DNA Minha querida Imaginando que eu tô vivendo Esse inferno de novo Imagina se João Pedro Pessoa de Moraes Ia ter uma filha atrapalhada Porra! Chega! Seu pai! Seu pai! Você que é uma monstra de tão louca! Minha querida Eu paguei muito caro Pra falsificarem o teste do DNA Sabe pra quê? Pra quebrar a tua crista A moral é Ela só fez isso Pra poder provocar a mãe Já que ela e a mãe Tavam assim Tipo inimigas Ela acabou Fazendo tudo isso Pra poder conseguir dinheiro Pra poder Se vingar Da mãe, né? Isso se a doida Varrida da sua filha Estiver dizendo a verdade É verdade O que é isso, Clarissa? Você vai querer dizer agora Que você sabia Que o resultado do exame Era fajudo Não, não, não Mas no fundo No fundo eu sempre soube Eu sempre senti Que eu era filha do Antônio Minha filha O que é que aconteceu? Aconteceu, pai Que eu sou sua filha E eu te amo muito Eu também, filha Muito também Pai, eu tenho Eu tenho uma notícia maravilhosa Pra te contar A Silvia Ela Ela disse Que aquele resultado Do exame de DNA Ela disse Que foi falsificado O sangue que corre Que em mim Não é do João Pedro Eu cheguei a acreditar Naquele exame E mesmo assim O amor que eu sinto Por você Não mudou Mas agora Que você tá me dizendo isso Eu me sinto ainda Mais feliz É a hora Você deixou o outro pra cima da hora Toda sorte do mundo Pra você, meu amor Nada de se apaixonar Pela Nicole Kidman, viu? Perto de você Ela não dá nem pra sair Tchau, meu amor Tchau, tchau Dá beijo Eu achei que vocês Não iam desgrudar nunca Eu pensei que você fosse Desejar boa viagem Boa sorte Que tudo corra bem Pro meu namorado Já desejei, filha Nessa altura A Silvia já deve estar lá No laboratório Esperando a gente Fazer o exame de DNA De repente A gente não pode contrariar Vambora E de qualquer forma Vai ter que refazer o exame Porque com toda essa situação Muita coisa aconteceu Muita coisa mudou A mãe da Clarissa Fez muita merda Ali na universidade Então tudo vai ter que ser Cobrado, né? O resultado do exame A quem eu devo entregar? A minha mãe Claro O Viara Quer parar de fazer suspense? Isso que eles queriam Me ver pelas costas Pois conseguiram O que é? Não fala nada não, Clarissa? O que você quer que eu fale, mãe? Você também foi prejudicada, filha? Nós vamos voltar a ser pobres de novo? Tá achando isso bom? Se você quer saber Eu não tô ligando a mínima pra isso Onde é que você vai? Tchau, mãe Tchau, tô indo buscar autora no aeroporto Você vai ser desde ontem Tomou banho e me trocou de roupa? Tomar banho e trocar de roupa pra quê? Tem nada pra fazer nessa vida mesmo? Você é bonita, inteligente, cheia de saúde Com zero vontade de viver o dia de hoje Com menos zero vontade de viver o dia de amanhã Eu acho que você devia ir logo lá na UPM Pegar as suas coisas Encerra de uma vez por todas essa história, mãe Era a página Será? E ela nutriu por muitos anos esse ódio pela Branca, né? Que ela se esqueceu de tudo Ela nunca aceitou o fato de ser amante E ele não ter largado a Branca pra poder ficar com ela Ela se compara muito como sempre em segundo lugar Segunda opção Eu vos pergunto Sim, 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 sim Sim É... It saves so much more than just... É... I really need to learn Bom gente, é isso Finalizando mais uma história Se você gostou dela, deixe o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações que é muito importante Um beijo E até as próximas histórias